É a castileira do país Falou isso ai ta pronto Vai belejar Já entendeu Já entendeu Porra olha o hotelzinho nosso aqui Caio Eu tiro o repote Tudo que você quiser enquanto eu estou aqui Ele quer me botar na areia Aqui, aqui Vamos jogar? Quer jogar? Não é bom de acertar o buraco? Pior que esse daqui eu sou bom Cusão Estou só aquecendo o chat O bagulho é difícil viado Aposentei 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 Alguém faz a edição Vou botar barrigona assim Aposentei John Vlogs aposentado Deixa eu mandar um reporte aqui Manda um reporte Vou jogar contra mim mesmo Alguém aqui estava Alguém aqui estava fiado Vai Vai Droga 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 Ah agora entendi Tem que usar o vento Tem que usar o vento Tem que usar o vento Eu parei desse jeito aqui Vai ser só uma ou vai ser guarda? Pega a gandula Pega a gandula Pega mais de gandula fi Pega mais de gandula Pega mais de gandula Pega mais Pega mais de gandula Pega mais de gandula Não vou Não vou Sacanagem Fora do conteúdo Sacanagem Os imusivos estão entrando no chat A porrada é foda Isso é louco É uma viagem Só para o RH Sei louco Pega mais de gandula Sacanagem O baguio é pesado Eu não faria Mas o baguio é muito pesado Sei louco Ó Agora Laceado Agora foi Nossa Jogou muito Nossa Jogou muito olha aqui minha mãe mandando coisa da fazenda comprou marreco minha mãe comprou o que? marreco olha os nenenzinhos oh mamãe quer pato pra porra pato pra porra marreco com os outros cheios dos bichos e o raquim é? e está bichado? eu tenho medo de vir bicho grande e comer elas aí a gente bota na casinha à noite porra os lobos vêm né estão comendo meus peixinhos todas as galinhas estão pra lá vamos fazer os poleiros das galinhas onde elas vão botar o robo a área de galinhas foi nobre vou botar peru aqui, tu lá atrás de mim olha deixa eu filmar vou botar peru aqui, tudo atrás de mim vamos embora vamos embora não vai dar nada vocês estão cheios de comida aí pra ciscar vai vai, cata a minhoca vai minha mãe falando que ela e mamãe aqui é assim que fala que o galinho é? é Galieiro lá, tá ficando cheão Tem muita galinha, cuzão Querem ficar tudo indo pra lá Porque eu acho que eu vou dar comida agora Não dá nada de comida agora Fala assim Mostrar pra você, o cara tá fazendo Os ninho pra botar ovo Mostrar pro meu filho Nossa, essa galinha na brasa ali Vai cair igual um peixe Vai descer que nem água Tô errado? Ó, tô melhorando, chat A moto tá inventando flictuas Nas parrinhas de fofoga Então assim, chat Caralho, o Toguro passou por aqui, viado Ó aqui, John Ó, o Toguro tava aqui também Ó, eu sou maromba É verdade Errei, fui cremosinho Vambora Mano, vocês querem uma direto no buraco, chat? Vai ele Ó Não quis Não quis A gente tem que querer isso A gente tem que querer isso A gente tem que querer, senão não vai Ah Ah O papo da seca do cranco Olha no buraco Ah Nossa Que isso Eu vou tá fudendo agora Essa daqui eu vou acertar no buraco pro chat Ai chat, vamos querer, vamos querer chat, vamos querer Ah, vamos querer chat Vamos querer chat, pelo amor de Deus Vamos querer Vamos embora bater um X1 Vamos mandar os teus pra lá Uma Três Uma, duas, três Acho que são três né chat Acho que são três Cardiozinho bom hein mano, praticar um esporte é bom chat Saudável Eu tô indo aí, só tô mandando aqui Não, relaxa Enquanto isso eu vou aquecendo Os caras que jogam e jogam com um girinho, tá ligado Qual que é o número ali? Número? Não, já sei Dez grana Baseada, chegou a polícia mano Opa, vamos querer chat, vamos querer? Ai, vamos querer? Tem que ser de... Ah, é jeito, não é força, é jeito Nossa Muito forte Ai, ai, ai Viado, uma vez lá em Macaé Ah, agora começou O mar tava de ressaca Eu andava Lá na praia nós andava o que? Uns 15 bodyboard Quando ia lá Viado, só sei que começou Todo mundo a caçar Uma vez eu achei que o barco ia morrer Quando? No bodyboard, lembra? Quando a gente foi lá na frente do pancada Tava ligando Eu lembro Eu, você e o Alex Lembro Eu achei que ia morrer também Muito grande Eu achei que ia morrer A gente tava começando a entender o que era bodyboard É Fimar tipo um metro pra cima We're currently on the beach Ah, estão na praia Hã? Estão na praia Pra pra onde? Não sei Olha o cara aí Olha o cara aí Vou subir lá em cima O que é, mano? Como você tá? Você tem uma classe hoje? O que é? Você tem uma classe pra... Pra o sailboate? Onde nós vamos? Ah, você tem uma leção de skipper? Sim Ok Ah, eu... Just wait aqui Sim, eu acho, Selby They were doing one Let me make sure you're at the right place It's at the Bahia, right? Yeah Cool One second Call with you Do you know what boat you're on by chance? I have no idea I think it's the 22 foot For the skipper lesson 5 o'clock 5 o'clock So they are at Paradise Point Paradise Point? Where is it? Yeah, you have a car? Yeah Literally Right, actually Look at my map right here We are at the... It's like a three minute drive If that Right there You're gonna go over the bridge And it's right there Alright Yeah, sorry man No, I appreciate it I appreciate that bro Yeah, man Hey, good luck boys Thank you You bring up a sick hobby You guys are gonna like it Hell yeah I don't know I'm excited I'll rent one tomorrow To try it out Dude, hell yeah Get a lesson And then get in it We're in it We'll be here It's funny Let's go to the wrong place Cousin Let me drive up there You're tired of driving I'll leave I'll leave I'll leave I'll leave I'll go up Caralho Askin hoje Pique gringo Fala Porra Você olha pra um cara disso Fala Esse é pescador Ele já pescou Tudo, qualquer tipo de Eu deixo vocês Completar a frase Todo tipo de An Cadê? Estamos online Aqui estamos, né? Você não nem viu mamar Hoje, hein, mano Não sabe no mamar Depois, quando eu voltar Eu consigo vir lá em cima É do bom Antes de dar sinal de layer Eu consigo Você rigou Eu90 Do bom Porque eu sou tol Eu Essa Se inscrev Meg Você não tem Suberry Meu